Deus é grande e Deus é bom. Marcos, a cidade inteira simplesmente morreu. Doutor Owen Stone? Por que eu tô aqui? Eles disseram que se não for desse mundo, você vai encontrar. Se trata de meteorito, mas seja lá o que for, é extremamente tóxico. Ele tá se curando. O que... Isso não foi um acidente. Nós éramos o alvo. Bora, Florenton! Não, não! Vocês não podem nos impedir. A beira da extinção. Gosta de filme de terror e de suspense? Então se inscreva no canal Buu! E tenha acesso a muitos filmes. Tudo certificado, tá? Ative as notificações pra ser avisado quando for postado filmes novos. E compartilhe com a galera. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEPOIS A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pai. 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 Tá na dúvida aí, mãe? Desenho? Eu falei com você mais cedo, pelo telefone, sobre uma jovem. Carlos, né? Tô ligado. É a mina com a tatu no ombro. Cadê? Trouxe a foto? Pô, não sei, ó. Tinha que ver ela mais... sei lá, mais triste. Triste? Uhum. Sentou na minha cadeira aqui, fiz o trampo inteiro, não vi os dentes da mina nenhuma vez. Parece ela, sim. Só que a que eu fiz o selo no ombro era morena. Era esse o símbolo? É. Triângulo de cabeça pra baixo, X no meio, vem embaixo. Isso aí mesmo. Traz fácil. Sabe o que significa? Sabe de onde pode ser? Essa é a menor ideia. Esse tipo de carimbinho aí, me pagou, eu tô riscando. Só tinta, velho. Uhum. Era você que devia perguntar pro cara que veio com ela. Com certeza vai saber mais que eu. Ela não tava sozinha? Uhum. Eu com barmanjo. Camiseta preta, logo de banda, filhinho de papai pagando de roqueiro. Esse é o pai da mina, né? A cidade é assim mesmo. Gastou, vagabundo tem uma moto, cara de malandro. É meio caminho pra roubar a filha dos outros. Agora a moto, só não vê se ele tinha. Chegou a ouvir o nome? Nem perguntei. Chegou moleque, tomar rento. Esse tipo de playboy aí é mais fácil trocar soco que trocar ideia. E por que achou ele marrendo? O tempo inteiro apressando meu trampo, maluco. Acaba fazendo malabarismo com a faca daquelas borboletas, sabe? Faca? É, aquelas que a lâmina esconde dentro do cabo, manjo. Feio dele, pagando de valente, não dou nem ideia. Opa, tudo bem, mãe? Quer dar uma olhadinha nas artes aí? Fica à vontade. Um conselho só. Na moral. Você não dizer que foi embora daqui sem eu te dar nada? Fica esperto nele. Com a tua princesa. Me pareceu o tipo de cara que não trata bem a mulher que não dá o que ele tá atrás. Beleza? Me pareceu. Obrigado. Quando encaramos o mar assim é que percebemos o quanto somos frágeis diante de uma força tão grande. Imagina os desafios que vamos ter que encarar quando chegarmos no céu. Deus não fica feliz com a partida de ninguém, Carlos. A morte é uma das consequências do pecado original. Mas precisamos nos agarrar em Jesus, na esperança e na ressurreição, na vida eterna. Sérgio, não precisa repetir o mesmo sermão do enterro. Ouvi Nuda Fernanda ontem e Nuda Lúcia faz nem um mês. Eu estou autorizado pelo luto a achar que esse Deus que você carrega no pescoço... ...não é essa maravilha toda que você fala. Nem sempre é possível compreender os motivos de Deus. Mas não há nada que aconteça que não seja pela sua vontade. Você acha que foi fácil pra mim perder a minha irmã, depois a minha sobrinha, mas nada disso me fez eu desviar da minha fé? Você é meu cunhado, eu respeito a sua crença. Mas a minha devoção está à venda pra qualquer um. Não diga isso. Pra qualquer um! Que me mostre o caminho do responsável pela morte da minha filha. Devemos nos agarrar com Deus e Suas promessas. Quando fecharmos os olhos pra essa vida, abriremos pra... ...pra a eternidade. É normal sofrer por um tempo, mas a dor passa. E só restam as boas lembranças. Se agarre nisso e você vai encontrar paz no seu coração. Eu não quero paz no meu coração. Eu não quero paz no meu coração. Mataram a Fernanda. Mataram e jogaram no mar. Que boas lembranças um pai pode ter sabendo que sua filha se foi assim. E eu não pude fazer nada. A gente nem sabe se ela... Eu vi os cortes que ela tinha no braço. Se não foi assassinada, foi o que então? Quando eu lembro dela... Eu não consigo aceitar que era minha filha deitada naquela mesa de ferro. E me pego... E me pego... Pensando que ainda vou encontrar a Fernanda... Eu não sei se ela se distanciou de mim desse jeito. Ela tinha perdido a mãe, Carlos. É como se ela tivesse perdido um pedaço do próprio corpo. Algumas pessoas conversam para atravessar o luto. Outras se fecham. E não conseguem enxergar a dor de quem está do próprio lado. Mas a gente era um encarne. A Fernanda nunca precisou me esconder nada. E de um dia para o outro... Nem coragem para me contar que estava saindo com alguém ela teve. A Fernanda estava namorando? E você conversou com o rapaz? Eu não sei quem é. Ainda. Consegui só o perfil de como ele se parece e não gostei. Mas eu vou encontrar esse sujeito. Você tem certeza que você quer isso, Carlos? Ir atrás das coisas que a Fernanda não quis te falar... Vai te fazer encontrar mais chagas. Sem que essa aí tenha cicatrizado. Ele anda com uma faca, Sérgio. Esse rapaz pode ter matado a minha filha. Ela te falou que me procurou depois da morte da Lúcia? Para quê? Para conversar sobre a mãe. Falar das lembranças boas. Assumir a saudade. Mas ela podia ter feito isso com o pai. Sacerdócio é um estado vocacional sagrado que nos conecta diretamente com Deus. Ela estava perdida, sendo seduzida por mensagens contrárias à doutrina de Cristo. E procurou para que eu pudesse ajudar a rejeitá-la. Pelo que eu estou vendo, você está seguindo o mesmo caminho. Não é justo perante seu Deus que um pai queira justiça pela morte da sua filha? A Bíblia ensina que o perdão nasce de um amor que não procura pelos seus próprios interesses. E isso de querer achar um culpado e se vingar é justamente o egoísmo que o livro sagrado condena. Precisamos evitar as tristezas prolongadas. Eu tenho certeza que se a Fernanda soubesse que o pai dela está nesse estado, ela ia ficar muito triste. Se a Lúcia tivesse a querer saber o que fazer, ela sempre tinha a resposta certa para tudo. Então ore para Deus, para Lúcia. Converse com ela, se inspire. E faça dessa fé que você tem agora, ser mais forte que a dor, como ela fez antes de partir. Eu invejo o ser humano que você é, Sérgio. Mas eu prefiro queimar no inferno a perdoar quem matou a minha filha. Onde é que você está indo? Gostei da sua ideia de falar com a Lúcia. Onde é que você parece que você precisa estar com a Lúcia? ? Amém. 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 Você já viu ela por aqui? Eu conheço Fernanda. Ela tinha esse mesmo cheiro doce de calvário quando veio a primeira vez na minha casa. Fernanda ficou bem aí onde você tá. Me pediu aos prantos, aos prantos. Eu tirar o véu da tristeza que cobria todo o seu corpo. Você vendeu droga pra Fernanda? Eu só entrego o que me pedem. Pra quem aceita o meu preço. Essas pobres almas que você vê dançando no escuro, pagaram muito caro pra estar ali. A música que eu toco nessa pista silencia as vozes internas que machuca. E a minha escuridão oculta o reflexo da autocrítica. Elas não pensam em nada que possa distanciá-las da plena satisfação de dançarem como se não houvesse alguém. A música que eu toco nessa pista silencia as vozes internas. Quer sentir como é? Eu não vim dançar. Vim procurar o responsável pela morte da minha filha. Talvez eu possa fazer alguma coisa por você. Como eu fiz pela Fernanda ao sentir a densidade da angústia quando ela pediu a minha ajuda. E o que ela queria? Que todas as garotas querem a cidade. Sentirem-se amadas através dos olhos de uma outra pessoa. De um rapaz? Ou mulheres talvez. Mas sim. E era a tensão de um homem que Fernanda estava atrás. É desse homem que eu to atrás. Então eu vou te ajudar. Mas não antes de você me prometer que vai trazer uma coisa que eu quero. Você vai ter que dar fim à vida do responsável pela morte da tua filha. Vai fazer isso com as próprias mãos. Não. Já olhou as conversas dela no celular? Se eu olhar direitinho, o pai vê que o nome do culpado está lá. O telefone não liga. Ficou no mar até a maré trazer o coco dela de volta. Se a água salgada que engoliu o defunto não estragou o chip, é só você colocar em outro aparelho que você recupera todas as mensagens. Acorda, Carlos. E aí E aí Amém. 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 Paolo? Ae, social. Coroa. Mais velha que a molecada que curte nosso som. É da gravadora, não é? Sabe até meu nome, porra. Eu tô aqui por causa da Fernanda. Fernanda. O que a Sabadinha te falou. Porra, essa? Porra, não te fiz nada, cara. Tem sangue da minha filha nessa faca. Tem sangue da minha filha nessa faca. Larga. Tá no doido, velho? Não fiz nada com ela, não, porra. A mina apareceu num show aí, a gente só se curtiu. Mas a porra não foi pra frente, não. A mina era o problema, porra. Cara, mas não era com essa faca aí. A gente tava de boa, porra. Aí, mina. Surtou. Ela pegou meu canibete e começou a se cortar do nada, porra. Eu é que fiquei ali, assustado, porra. Muito fácil culpar a Fernanda, quando ela não pode estar aqui pra te desmentir. Eu te juro, cara. Eu te juro, porra. Aperta que ela te conta. Você sabe que não dá pra fazer de fundo falar. Fernanda morreu, cara. Eu não sabia de nada, porra. Eu não sabia de nada, cara. A gente só saiu algumas vezes. Eu não queria nada a sério, não. Eu levei até a mina pra fazer uma tattoo, não rolou nada. Ela vinha sempre com aquele papinho de que não tava preparada, não tava pronta. Eu cansei de gastar minha lábua aí com ela e mandei a mina andar, porra. A virgem sempre dá merda. Me entrega o seu celular. Pra quem vai? Me entrega o celular! Tá! Em 200 metros, o vídeo à esquerda. Vai embora. Se eu descobrir que você não falou a verdade sobre isso, eu sei onde você mora. Você pode devolver o meu caravete? Foi o presente do meu velho. Isso aqui não é evidência, se eu resolver aí na polícia. Vai embora. Foi o presente do meu velho. Foi o presente do meu círculo. Foi o presente do meu caravete. Foi o presente do meu caravete. Foi o seguinte lá. Foi o presente do meu caravete de arruais. Amém. 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 Alô? É ele? Amém. Doutora, mas aqui não diz nada que mataram minha filha. Sr. Carlos, a causa do óbito foi afogamento. Não há dúvida, fizemos todos os exames, pulmões inchados com pintas vermelhas, face arroxeada indicam asfixia e eles estavam cheios de água. Desculpa, com licença. E os cortes no braço? Bom, nesse caso a inflamação no local dos cortes mostra que foram feitos entre um a três dias antes do afogamento. Sr. Carlos, o senhor chegou a ler o laudo completo? Não houve agressão? É isso que você está me falando. A lesão corporal existe, mas não foi esse o motivo do óbito. O ângulo dos cortes mostra que foi automutilação. Acho que me vale isso aqui então, se não tem nada que me ajude aí de atrás de quem matou a minha filha. Bom, Sr. Carlos, pelo local onde a sua filha foi encontrada, ela pode ter caído da plataforma de pesca. Ela conhecia o lugar, ela ia lá com frequência. A gente mudou pra cá por causa da praia. Ela era o nosso lugar preferido pra ver o mar. É, infelizmente, as pessoas podem perder o equilíbrio quando se apoiam na mureta e principalmente quando estão com a cabeça em outro lugar. Procure o namorado da sua filha, converse com ele e verifique se eles estavam bem nesse dia. O que você acha que a Fernanda tinha namorado? O fato é que nós identificamos a ruptura recente do imen. E é claro que a perda da virgindade é um momento de muita ansiedade para as mulheres e, infelizmente, nem sempre acaba acontecendo de forma positiva. Não entendi. Veja, Sr. Carlos, nós encontramos sinais de lesão vaginal que indicam uma possibilidade de resistência da parte dela. E ela pode ter se arrependido no meio do ato, mas nós não podemos afirmar que foi abuso e tampouco podemos associar diretamente à causa da morte. Devido a alguns fatores, se o senhor quiser entender melhor, não podemos afirmar o mal. urança tem necessidade pra você ir com o mesmoDD Verão e sambate, mas com alguns fatores,струis pretos e cresceram nas mulheres vendendo igual . Você estuprou? Fernanda, você abusou da minha filha. Mentirosoלה. Que isso, acompanha. Você está falando? Você está falando, porra? Hora! Hag heavenã, viõe em casa. Ai! 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 A acusação que você tá fazendo é muito grave. Muito grave? Esse moleque estuprou a minha filha! Isso é mais que motivo para a polícia pelo menos abrir uma investigação sobre a morte da Fernanda. Bom, em primeiro lugar é o seguinte. Nesse caso, o rapaz é vítima e é você que está respondendo pela agressão. No depoimento, ele já esclareceu que nunca teve relação sexual com a jovem. Mas ele nunca vai admitir que forçou a minha filha. Seu caro, o que eu tenho aqui é a palavra da vítima espancada contra o agressor pego em flagrante. A situação não está nada favorável para o seu lado. Não há indício de abuso aqui no laudo. Não fala de nenhuma lesão corporal externa que indique que o ato foi feito à força. Essa ferida contusa na comissura posterior dos lábios não caracteriza como crime de estupro. Eu não posso colocar o rapaz sobre o custódio da polícia simplesmente porque ele se excedeu. Mesmo que ele esteja mentindo para não ficar associado à morte da sua filha. O ideal nesses casos é que a vítima procure logo uma delegacia para fazer exame de corpo de delito. De preferência que não tome banho, não troque de roupa. Como sua filha ficou algumas horas no mar, não conseguiram achar nenhum material genético que pudesse identificar um agressor, caso ele exista. Sabe se a sua filha tinha outros parceiros? A minha filha não era dessas. A mãe dela era muito religiosa. E não é mais? Como assim? O senhor falou que a sua esposa era... era religiosa? Ela faleceu até menos de um mês. Seu Carlos... Eu entendo essa ânsia de querer procurar um culpado pela morte da sua filha. Mas se a legista não teve peito para dar a real, eu vou ser bem franco e direto aqui agora com o senhor. No laudo do ML, está bastante claro que o óbito não foi decorrência de homicídio. A sua filha se matou, senhor Carlos. Eu sei que é difícil ouvir isso. Também não saberia dizer de outra forma menos dolorosa... Os cortes que ela fez no braço. Essa coisa de pintar o cabelo, as tatuagens, enfim... De querer mudar o comportamento visual para chamar a atenção. Ou até mesmo querer se passar por outra pessoa. São traços comuns para quem está com depressão. Não. A Fernanda estava sentindo muito a morte da mãe. Mas ela jamais faria isso. Não. A gente ainda tinha um ao outro. Ela não faria isso comigo. A morte de um familiar próximo, seja a mãe ou a esposa... Acaba. Destrói o emocional de qualquer pessoa. É triste, senhor Carlos, mas infelizmente não é todo mundo que vence o luto. Antes de deixar essa dor de lado e seguir em frente com a vida... A gente precisa descer até o inferno e voltar. E, pelo visto, alguns nunca voltam. Não. Bom, senhor Carlos, eu não vou mais te segurar aqui na delegacia. Eu já colhi os depoimentos para a deliberação e... Em respeito às suas perdas, eu vou só lavrar um auto da prisão em flagrante. Depois, o senhor ir para casa. Ok? Em relação ao laudo da sua filha... Infelizmente, eu não posso fazer nada. Seu Carlos... Vê se tenta voltar do inferno. Vê se tenta voltar do inferno. Vê se tenta voltar do inferno... Vê se tenta voltar do inferno. estas três, a gente... Algunas reais nunca mais te думa. Ninguém significa avha sã. Você mentiu quando me falou do assassino da Fernanda? Me mandou atrás o moleque sabendo que ela havia se matado? Se ela te pediu ajuda para chamar a atenção daquele idiota, a sua ajuda não serve de nada. Não serviu para ela que está morta e não serve para mim. E o suicídio não é a mais trágica consequência por termos sofrido um ato sorte do que deixa a vida insuportável. Eu não tenho ninguém para ir atrás. Então não posso te entregar o que me pediu em troca de justiça pela morte dela. Sempre vai haver um culpado pela coragem de degradar o templo que hospeda a própria alma. Nada do que se faz a si próprio se faz sem a ajuda de outro. Eu podia ter matado um rapaz que não fez nada porque você jogou a certeza na minha cabeça que eu teria paz depois de vingar a morte da minha filha. Eu não vou mais entrar nesse jogo. E já que você não pode entregar o que eu quero, eu estou desfazendo agora o nosso acordo. E você acha que pode romper o pacto firmado pelo toque de nossas mãos? Eu sempre entrego o que eu prometo. E o único caminho para você encontrar em se dar um pré-salvo angustiada é cumprir o nosso pacto. E não cabe a todo pai enlutado acender a centelha da esperança até que o desejo de ver a sua filha novamente se torne realidade? O que te impede de acreditar que a tua filha está aqui na minha casa? Eu enterrei a Fernanda. Você enterrou uma jovem de cabelos negros pálida como mármore e fria como o inverno. É essa a imagem que você quer guardar da tua filha na saudade abertada? Hã? Eu a vejo radiante como a estrela da mãe dela. Os cabelos dourados feito ouro e a pele na cor de bronze. E não é assim que você também a vê no instante em que acende as luzes no palco da recordação? Ela dançou no escuro livre de qualquer sofrimento mundano como todos que pagam o preço para entrar na minha pista. E quando você cumprir o que a gente combinou prometo que o privilégio de poder encostar na sua filha de novo vai estar ao alcance dos seus dedos. Eu não sei mais onde procurar. Porque seus olhos se fecharam para a verdade. O culpado se esconde na falsa virtude de ser atencioso demais para não assumir que um feito seu despertou essa tragédia. Eu conheço? Você vai saber quem é o condenado no local com a sua filha e você gostava o mais de ver o mar. E aí E aí Amém. 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 Seja. Carlos. Queria falar sobre o misto de sétimo dia da Fernanda? Tá com tempo pra ouvir uma confissão? Eu te falei que atrás desse namorado da Fernanda ia te trazer mais desgosto. Eu precisava saber se tinha sido ele. Procurar respostas que se foram com a Fernanda não é a melhor maneira de superar o luto. Não é porque ela fechou os olhos pra esse mundo que você vai partir por aí numa cruzada. Que vai te afastar ainda mais da sua fé. Seja. Eu não tô preocupado com a minha fé. Eu quero honrar a memória da minha filha. Honre a memória dela. Guardando no coração os bons momentos que tiveram juntos como um... Como um inestimável tesouro que vai te acompanhar pro resto da vida. Não! Alguém levou a Fernanda a se matar. E eu não vou deixar isso de lado até descobrir quem foi. Não tem como saber a profundidade do sofrimento de alguém que faz algo assim. O suicídio ainda é um assunto muito controverso dentro da igreja. Porque não deixa de ser um ato de rebeldia contra aquele que nos deu a vida. A crença mais comum entre os religiosos é de que a alma de quem comete esse tipo de pecado vai diretamente pro inferno. Mas eu acredito que Deus tem o poder de dar a oportunidade do arrependimento no purgatório. Precisamos orar muito pela alma da Fernanda pra que ela encontre salvação. E se ela estiver feliz, Sérgio? No purgatório? Ou em outro lugar? Carlos, não há dor nenhuma nesse mundo que te permita insinuar esse tipo de blasfêmia aqui dentro da igreja. Eu entendo a sua revolta. Mas esse tipo de comportamento vai acabar te afundando ainda mais no pecado. Se pecar for o que eu preciso pra descobrir o culpado, te digo agora que eu nunca quis ser santo. Isso é um diabo te tentando com inversão de valores porque viu que você tá se afastando do seu berço cristão. Ele tá se aproveitando da sua fraqueza pra sussurrar essas provocações no seu ouvido. Mas eu sei que você pode recuperar a fé e voltar a crer no caráter bondoso de Deus. Só que pra isso você precisa tirar da sua cabeça a sua obsessão e encontrar alguém pra condenar pela morte da Fernanda. Porque não existe essa pessoa que você tá procurando. Esse pensamento mentiroso foi colocado pelo diabo na sua cabeça como uma estratégia ardilosa de roubar mais uma alma destinada ao paraíso. Vou incluir o nome da Fernanda já na cerimônia de hoje. Podemos pensar em algo melhor pro sétimo dia? Você quer encontrar mais tarde pra falarmos sobre isso depois da missa? Sérgio, eu... Pela Lúcia, Carlos. Ela gostaria que a Fernanda tivesse a oportunidade de ir pra um lugar melhor como ela foi. Pela Lúcia, então. Na plataforma de pesca? Plataforma? Não é onde você mais gostava de ir com a Fernanda? Pode ser um bom lugar pra dar um encerramento a essa dúvida que você tem no coração? Tchau. Eu vou ver, tio, mas acho que não. Sei lá, a morte da mamãe fez repensar muita coisa, sabe? Tudo mudou aqui depois que ela foi embora. Sua mãe não ia querer que você se afastasse da igreja, minha querida. Dê uma nova chance a Deus pra ele tirar essa dor. Eu achei um lugar que tá me ajudando. Às vezes eu nem lembro de ter saído de lá e eu já quero de volta. É meio escuro, meio barulhento, não dá pra explicar, tio. Mas eu não consigo pensar em mais nada além de querer ficar dançando, sabe? O preço nem parece mais tão caro. Faz bem distrair a cabeça, minha querida. Só não se perca. Se quiser se sentir abraçada de verdade, a porta da igreja tá aberta e a luz do confessionário sempre acesa pra você. Ah, tio, se eu fosse confessar seria por causa de pensamentos ruins que eu não queria ter. E eu nem sei se adianta muito pedir perdão antes de pecar. Se houver um empenho para o futuro com a firme vontade de não cometer o pecado, sim. A tentação nos seduz a um mau pensamento que, se for concebido, transgride as leis de Deus. Falar sobre isso com alguém pode te impedir de violar um mandamento sagrado. Não dá pra conversar com quem não te vê e não te escuta. É como se eu não existisse, tio. Não fala assim, Fernanda. Eu sempre olho por nós e entendo a nossa dor mais do que ninguém. Tanto ele sabe disso que nos enviou o Espírito Santo que chora conosco, intercedendo ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Quando sofremos, nós confiamos em Deus e cremos que Ele nos dará o consolo. Ficamos longe da depressão e da loucura. Não quer vir aqui em casa e encontrar pra conversar antes da missa? Obrigada, tio. Talvez seja isso mesmo que eu precise. Tentar superar de outro jeito. Acho que eu vou aceitar o convite. Ótimo, minha querida. Vou esperar você aqui em casa então. E daí vemos se você me acompanha depois da igreja. Acho que eu vou aceitar o convite. Ótimo, minha querida. Vou esperar você aqui em casa então. E daí vemos se você me acompanha depois da igreja. Era por isso que você não queria que eu fosse atrás das coisas da Fernanda? Como assim, Carlos? Aquele seu falatório enfeitado sobre eu reencontrar a minha fé para superar o luto? Para eu largar a minha obsessão de procurar um culpado que existia só dentro da minha cabeça? Era para esconder essa conversa que vocês tiveram? A Fernanda começou a trocar bastante mensagem comigo depois que a Lúcia faleceu. Eu te falei isso outro dia. Eu senti que ela estava perdida e estendi a minha mão para tentar trazê-la de volta aos caminhos de Cristo. Por que você mandou ela ir para a sua casa e não para a igreja? Pela mágoa que ela estava de Deus. Para ele ter chamado a Lúcia para se unir à corte celeste tão cedo. Não achei que a Fernanda fosse me encontrar se eu quisesse conversar com ela no templo. Como sacerdote, ofereci o confessionário, caso ela quisesse receber o sacramento do perdão. Mas como tio, preferi que ela ficasse à vontade para desabafar. Ela te acompanhou até a igreja depois? Alguém viu vocês dois juntos? Carlos, por que você está me fazendo essas perguntas? A gente não veio conversar sobre a missa de sétimo dia da Fernanda? Sérgio, por favor. Me fala que você não foi a última pessoa a ficar sozinho com a minha filha. Eu não sei se eu fui a última pessoa. Eu insisti que ela fosse comigo até a igreja para tentar convencer. Ela recebeu o sacramento do perdão, mas ela não quis. Ela estava nervosa para ir embora, disse que ia dançar aqui. A mentira também fecha os portões do céu, que você tanto quer. E a palavra de um religioso que alega inocência não é mais forte do que um laudo de um ML que acusa um culpado. Carlos, eu não sei o que você acha que eu fiz, mas tem no seu coração que eu não passo um dia sequer sem ler ao menos um salmo de arrependimento, por não ter... por ter deixado ela ir embora sozinha. Mesmo com a presença de Cristo em mim, eu esbarrei nas minhas limitações como ser humano e não pude ajudá-la. No momento que ela mais precisou, eu falhei. Eu falhei com ela. Falhei comigo. Você falhou com seu Deus. Eu sei o que você fez com a Fernanda. Eu sei. Mas eu não tenho a virtude cristã de te perdoar pelo que você fez com a minha filha. Pela misericórdia de Cristo, Carlos. Não perdoar pelo quê? Por não ter libertado a Fernanda dos maus pensamentos que a induziram ao pecado? Eu falhei. Eu falhei na minha responsabilidade com Jesus de proteger o seu rebanho, mas a minha culpa no suicídio dela é muito menor que a sua. Eu falhei na honra e eu falhei no Facebook.. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aaaaaaah! Se veio sujar minha pista de dança, com essa roupa manchada de sangue, certamente é porque encontrou o homem que procurava. Você me deu o responsável pela morte da Fernanda. E eu fiz o que me pediu. Eu vou. Eu vou. E o remorso que te dobra as costas com o peso dessa morte? É o peso mais leve pra tua alma castigada ficar carregando? De que te importa, meu remorso? Paguei a minha parte do acordo. Agora eu quero falar com a minha filha. E por que eu permitiria esse encontro? Os portões da minha casa estão abertos a qualquer um que elimina um servo de Deus. Foi pra isso que nós tiramos o acordo. Você me mostrou que a Fernanda tá nessa pista de dança e me disse que eu poderia encostar nela se eu honrasse o nosso trato. Eu só não entendi por que me mandou ir atrás de outra pessoa se já sabia quem era o culpado desde o começo. Toda a direção que você me apontou só me levava cada vez mais pro abismo. Eu preferia ter vingado a Fernanda sem saber que ela havia se matado. E onde tá escrito que a vingança vem sem autodestruição? Os pensamentos desprezíveis que enferrugem a alma dão força pros atos odiosos. E não foi isso que você me prometeu fazer em troca da entrega do culpado? Já da primeira vez que você parou com essa cara de miserável na minha frente eu te falei onde encontraram o nome de quem você queria. Se antes a verdade foi rejeitada pelo teu ego paterno ridículo ela devia ao menos ser considerada porque saiu da boca de um homem de Deus do seu leito de morte. Quando eu falei que a Fernanda foi abandonada, Carlos não foi por Deus foi por você, Carlos a culpa é sua. Não, não o Sérgio mentiu pra não assumir que abusou da minha filha. o padre que desperdiçou a vida ajoelhado aos dogmas da igreja não arriscaria a entrada do paraíso transgredindo o oitavo mandamento diante do leito de morte. Você de fato discorda da culpa que te cabe no suicídio de Fernanda? eu jamais prejudicaria a minha filha eu tenho certeza que eu nunca fiz nada que a levasse a pensar nem tirar a própria vida. Fazer nada é tudo o que precisa ser feito pra destinar a alma de alguém ao desferme principalmente no mundo. Sentir-se invisível é o pior dos desgostos pra quem clama por atenção. Algumas pessoas conversam pra atravessar o luto outras se fecham e não conseguem enxergar a dor de quem está do próprio lado. Dá pra conversar com quem não te vê e não te escuta. É como se eu não existisse, tio. Como pai atencioso e cheio de amor que a tua pretensão te faz crer que é você lembra da última vez que você viu Fernanda como eram os seus cabelos? Ou então o seu ombro se havia tatuado o meu selo na sua pele? pai eu acho que eu vou sair mas se você quiser eu posso ficar pai não dá pra conversar com quem não te vê e não te escuta como se eu não existisse, tio. Música E pelo próprio pai que Fernanda Caio de joelhos me implorou por lágrimas dos olhos para ser vista em sua dor mais confunda. Prometi a tua filha que você moveria montanhas para chegar até ela. Você negaria tua fé. Desceria até o inferno só para vê-la de novo. Música 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 A esperança de ser salva pelo homem que ela mais amava. Música Persistiu no coração de Fernanda até que seu pulmão chacou-se de água. Ela aprendeu a respiração o quanto pôde, mas o mar rofinha a invadiu pelos caminhos do ar depois que ela tentou gritar por você. Música Você olhar as mensagens do celular de Fernanda? Música 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 Eu reconheço a minha culpa. Sua culpa não serve de nada se você não cumprir o nosso acordo. Eu não estou atrás da sua nobreza. Me fala o que eu preciso fazer para ver a Fernanda. A vida do homem que você queria encontrar foi o que eu te pedi em troca. Desejo de ficar com a tua filha vale o preço? Música Prometi para Fernanda que se ela aceitasse o meu acordo, Eu te traria aqui para ela. Eu sempre cumpro o meu acordo. Música 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 É sempre esse preço que você cobra Enganando os desesperados E fazendo eles se matarem Em troca de uma redenção ilusória Meus caprichos mudam De acordo com a dor que alimenta a minha fome Eu pedi sua vida Podia ser qualquer coisa Como aconteceu com a Fernanda Só que o pagamento que eu pedi pra ela Foi outro Que outro? Sendo o padre inocente do abuso que você acusava Com tanta certeza Qual é a outra questão que ficou sem resposta? Não Fernanda não pagou sorrindo o que eu lhe pedi Ela resistiu Mas eu esperava isso de uma jovem Que não conhecia luxúria Mas ela me deu Sua inocência Esse foi o preço Ter se jogado ao mar Foi uma decisão que ela mesma tomou Eu acho que ela me deu Eu acho que ela me deu Você pode entrar na pista de dança quando quiser, Carlos A mesma escuridão que encobre a sua filha te cegará da sua culpa E a música que sobrepõe a voz do remorso irá silenciar essa sua dor Para sempre Pela eternidade Música 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 Música